Olha só, a campanha de vacinação contra a Covid-19 foi ampliada hoje para idosos de 75 e 76 anos em várias cidades da região. Em Rio Preto, as doses estão sendo aplicadas em UBSs e também pelo sistema de drive-thru. Uma longa fila de carros ao redor do recinto de exposições em Rio Preto é o termômetro que evidencia a ansiedade das pessoas por tomarem logo a vacina contra a Covid-19. No momento mais complicado da pandemia para os brasileiros, com mais restrições e aumento no número de casos e de mortes, a vacina tem sido a esperança para muitas pessoas. Hoje, idosos de 75 e 76 anos de idade estão tomando a primeira dose do imunizante em praticamente todas as cidades paulistas. Em Rio Preto, mais de 5 mil pessoas nesta faixa etária devem ser vacinadas. Ao todo, mais de 45 mil doses já foram aplicadas desde o início da campanha contra a Covid-19 só aqui na cidade. Nesta guerra que é a pandemia, a cada novo grupo incluído é uma batalha vencida. É bom a gente definir, né? Primeira dose, agora vamos aguardar a segunda. É necessário, né? Fica mais tranquilo? Fica mais tranquilo. Eu estava esperando e faço a minha parte agora, eu pedi para o pessoal, cada um fazer a parte dele também, não é verdade? Usar a máscara, fazer as regiões certinhas, para não complicar, né? Em Presidente Prudente, a vacinação dos idosos dessa faixa etária é em todas as UBS e ESFs das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Em Araçatuba, os idosos podem se vacinar no shopping Praça Nova, no NGA ou no drive-thru do recinto de exposições da cidade.